Talvez houvesse uma flor, aberta na tua mão Talvez houvesse uma flor, aberta na tua mão Pudia ter sido amor, e foi apenas traição Pudia ter sido amor, e foi apenas traição É tão negro o labirinto, que vai dar à tua rua É tão negro o labirinto, que vai dar à tua rua Ai de mim que nem preciso, a cor dos ombros da rua Ai de mim que nem preciso, a cor dos ombros da rua Talvez houvesse passagem, de uma estrela no teu rosto Talvez houvesse passagem, de uma estrela no teu rosto Pudia ter sido viagem, e foi apenas desforço Tens agora a mão fechada, no rosto nenhum fulgor Tens agora a mão fechada, no rosto nenhum fulgor Não foi nada, não foi nada Não foi nada, podia ter sido amor Não foi nada, não foi nada Podia ter sido amor Não foi nada, podia ter sido amor De uma estrela no teu rosto Não foi nada, podia ter sido amor Não foi nada, podia ter sido amor E foi nada, podia ter sido amor E também sans salar la minha opinião Se só que a terra, é açúcar, não amor E 365 bytes, nunca steal E COM探 vimosatur E trouxe as traição